Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia? Pois é, dia maravilhoso, o domingão e o dia de ontem foi muito bom, né? Trouxe para vocês uma criptomoeda, aquela criptomoeda ali disparou mil por cento, né? Vou colocar assim para qualquer assim, mil por cento, né? Se você for considerar lá realmente, e o importante é que a valorização foi muito grande. Mas hoje, gente, vou falar de uma outra criptomoeda. Eu chamo de criptomoeda porque é assim que o motorzinho de busca do YouTube entende, né? Mas eu vou falar para vocês, não é brincadeira não, viu? As coisas estão muito boas. Mas antes, gente, antes de mais nada, vou começar falando para vocês aqui um pouquinho da BitMart. BitMart que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e traz para você ali chances sempre de você encontrar criptomoedas que tragam boas valorizações. Além disso, eles têm diversas promoções, eles trazem ali diversas campanhas que fazem com que você ganhe ali muitas criptomoedas. Você ganha bônus, a BitMart sempre está trazendo para você ali muitas novidades. Então, você tem ali mais de 1.500 criptomoedas, onde você pode comprar instantaneamente dentro da BitMart. E quem sabe, dentre essas criptomoedas ali, dentre essas negociações, encontrar a próxima gema do mercado. Mas olha só, gente, hoje eu vou falar para vocês dessa criptomoeda aqui, tá? Vou até colocar aqui para você dentro da CoinMarketCap, que é o EpsGo Bananas. Isso mesmo, que nesse momento sobe aí 45.66%. Olha só, gente, essa criptomoeda ali, né? É uma criptomoeda que nasce aqui em 819 mil milhões, bilhões, trilhões de tokens aí no mercado. Isso mesmo, gente. E olha só, não para por aí não. Sabe por que estou falando isso para vocês? Por que EpsGo Bananas foi listada dentro da BitMart? Isso mesmo, gente. Listada aí dentro de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Isso ali é muito importante, né? E você vê ali que ela vem subindo bastante, porque EpsGo Bananas aí se trata de uma criptomoeda de comunidade, né? E se tratando de uma criptomoeda aí de comunidade, você pode ter ideia do que pode acontecer. Você viu o que aconteceu lá com a nossa querida PEP criptomoeda, ou criptomoeda PEP, né? Que foi listada também dentro de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E você viu o que aconteceu com a nossa querida PEP. Vou trazer um breve resumo aqui para você a respeito da EpsGo Bananas, né? Que é a AGB. É uma moeda, gente. Meme dirigida pela comunidade 100% descentralizada. Iniciada ali por membros das comunidades BAKE e HAP, né? Ou HAP, como você quiser chamar. BIKE e HAP. A comunidade acredita que as moedas de meme, além de sua natural, digamos ali, natureza viral única, também deve, digamos ali, devem incorporar práticas financeiras significativas. Como tal ali, o AGB introduziu o conceito de, olha só, gente, premiação NFT em seu design de token. A cada período, a AGB compra os NFTs BIKE, tá? E HAP, né? Ou HAP, né? Ou HAP, H-A-P-E, de menor preço da Opencia. Então, olha só, gente. Bora ficar de olho. Sabe por quê? Hoje, né? A nossa corretora de criptomoedas ali, a... Traz para vocês ali a oportunidade, gente, de participar de uma campanha ali do EpsGo Bananas. Vou trazer para vocês aqui o que eles estão trazendo. Olha só, gente, a página de boas-vindas aqui da nossa querida BitMart a respeito aí do projeto do EpsGo Bananas. Isso mesmo, olha só, gente. Festa de boas-vindas. Isso, isso mesmo que você está olhando. Olha só, um milhão. Olha só, mil, milhão, bilhão, trilhões. Olha a quantidade. Um trilhão, quinhentos e doze bilhões, quatrocentos e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois AGBs disponíveis, gente, para essa festa. Olha só, gente, a EpsGo Bananas foi listada na BitMart para comemorar a listagem do AGB e agradecer ali o apoio significativo de todos os usuários. Estamos distribuindo, né, gente, um trilhão, quinhentos e doze bilhões, quinhentos e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois AGBs em nossa competição de negociação. Compre e ganhe, bônus ali de depósito e airdrop de mídia social para todos os participantes. Isso mesmo, gente, eles abrem uma campanha ali que começa, olha só, gente, isso é maravilhoso. Primeiro do seis e vai até o dia vinte do seis, começando ali cinco horas, né, o TC e terminando cinco horas o TC ali do dia vinte do seis. Olha só, gente, competição de negociação, oferta, olha só, isso aqui também é muito interessante. Olha só, seiscentos e setenta e seis bilhões, setenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco. Isso ali, né, olha só, gente, os caras estão distribuindo uma quantidade gigantesca, né, gente, para essas pessoas que participarem ali dessa campanha. Olha só, os usuários serão classificados em termos de volume, total de compras, né, compra mais venda de AGB em sua conta BitMart durante o período de competição. Os cinquenta principais usuários com maior volume de compras serão recompensados, gente, com essa tabelinha aqui. Olha só, gente, é muito, né, vocês estão vendo que é muito, é muito mesmo. Então, o que que acontece? Você quer participar disso aqui? Você tem que comprar ali, né, para poder participar e você ter o volume ali dentro das cinquenta principais carteiras para que você possa ganhar ali essas quantidades ali, né, da nossa querida AGB. Olha só, gente, compra e ganhe, ponto dois. Olha só, os primeiros trezentos usuários que compraram AGB maior ou igual a cem USDT de AGB serão elegíveis para receber mais uma quantia gigantesca, gente. Isso não é brincadeira. Olha só, um bilhão, cento e um milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e nove AGBs. Bônus de depósito, olha só, os primeiros duzentos e quinta usuários que concluírem depósito AGB maiores ou iguais a cem USDT durante o período de campanha no BitMart receberão recompensas gigantescas também, meus amigos. E olha só, você não para por aqui não, você não vai parar por aqui não, sabe por quê? Porque além disso, né, gente, está rolando aí também o airdrop ali de mídia social, tá? Você tem o airdrop. Primeiro ponto, você participar ali e ganhar ali as nossas queridas criptomoedas AGB. Você tem que seguir ali, né, o Twitter, né, da nossa querida BitMart Exchange, tá? E a GGBoing, tá? Você vai seguir esses dois aqui que eu vou botar para vocês ali na descrição do vídeo. Você vai se juntar ao grupo da Telegram, do Telegram ali da nossa querida BitMart lá no Telegram e do AGB ou da AGB, conforme você queira chamar. Retwittar e marcar três amigos e preencher ali o formulário. Os 300 usuários sortudos aleatórios que concluírem as seguintes tarefas receberão mais uma quantia gigantesca. Olha só, gente, você tem que ver, né, que isso aqui é uma campanha muito boa que está sendo trazida ali pela nossa querida BitMart, porque eles listam ali uma criptomoeda de comunidade que nesse momento vem subindo bastante. Market Cap aí já milionário com uma tendência, né, de crescimento muito grande, batendo 45,71% nessa hora. O volume de negociações chega, gente, a exatos 2.464.664. Então a BitMart preparou uma campanha muito forte ali em cima do Apps Go Bananas. E olha só, gente, eles já estão ali com 13, 37.200 seguidores dentro do Twitter. Os caras não estão brincando. E olha só, gente, você tem aqui também dentro do Telegram, eles com 25.626 membros. Os caras estão muito fortes. Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Quando você tem ali uma corretora de criptomoedas aí como a BitMart, né, você tem a oportunidade de comprar diversas criptomoedas. Você faz ali o seu cadastro, inclusive eu vou deixar o link pra você na descrição desse vídeo. E quando você fizer o seu cadastro, você acessar ali, né, a sua página da BitMart, é muito fácil pra você depositar criptomoedas. Você vem aqui, gente, pra ficar mais fácil pra você, quando você acessou essa página aqui da BitMart, você clica aqui em ativo, você vem aqui em à vista. Quando você clicou aqui em à vista, gente, vai aparecer aqui a lista de criptomoedas, as principais criptomoedas. E você escolhe ali, né, qual dessas criptomoedas você quer depositar. E eu separei aqui pra você, gente, aqui mais uma coisinha também. Olha só, gente, você vai depositar e você também tem algo muito importante que a BitMart separou pra você. Não é brincadeira, não. Isso mesmo. Não é brincadeira, porque a nossa querida BitMart, tá, ela está ali com uma campanha muito forte. Por isso que estou falando pra vocês, a campanha Mais Cripto, Menos Taxa. Isso mesmo. Olha só, gente, inscreva-se ali na BitMart agora para participar de ofertas relâmpagos e obtenha ali até 50% de desconto em tokens classe A, em comemoração às bases. Tokens classe A, gente, colocando aí Bitcoin, né, e essas criptomoedas ali que estão no topo, né. Vou colocar pra vocês ali quais são, né, exemplos de quais são e quais estão participando. Olha só, gente, mais quartas-feiras com promoções de criptomoedas. Isso mesmo. Você vê ali que os caras trazem ali descontos, eles fazem de tudo pra trazer pra você ali, né, campanhas como essa ali que fazem realmente o mundo cripto pirar. Porque você tem mais criptos e você tem menos taxas. E olha só, gente, dentre essas criptomoedas aí você tem o Bitcoin, você tem o Ethereum, você tem a RB e você tem o TRX, tá. E olha só, gente, de 7 de 6 de 2023, né, às 9 horas até o dia 8 de 6 de 2023, às 9 horas, né, horário de Brasília, você terá uma premiação, né, sorteio para obter 50% de desconto garantido na oferta real, né, REL, na verdade, impago, né, de AGB no Launchpad da BitMart. E você basta negociar ali 200 dólares nos seguintes pares de negociação. BTC USDT, ETH USDT, ARB USDT e TRX USDT para se qualificarem para o sorteio dos 10 lugares ali na whitelist, tá. Limite de um bilhete por conta. E olha só, gente, usuários brasileiros precisam negociar apenas 200 dólares para se qualificarem todos os... Digamos ali, para se qualificarem. E todos os outros usuários globais precisam, né, negociar 5 vezes mais mil dólares. Então, você só precisa negociar aí 200 dólares. Então, vamos pegar com o melhor exemplo ali que tem, né, gente, Bitcoin USDT. Então, vamos voltar lá para a tela da BitMart. Você entrou aqui nessa página, você vai vir aqui em ativos, você vai clicar aqui em à vista. Clicando em à vista, você vai escolher ali, né, o par, né, você pode colocar aqui, por exemplo, USDT. Eu tenho aqui 10 dólares em um USDT, né. Se você ainda não tiver na sua carteira, você vai clicar aqui, tá, na parte aqui de depositar. Você vai vir aqui em depositar, você vai clicar aqui em depositor, né, a moeda que você quer digitar. Você vai escolher a rede, né, ou um link, no caso, está suspensa, RC20, TRC20, BEP20, SOL ou algo. No caso, a maioria das pessoas procuram ali, ó, a própria rede, né, digamos ali da rede BEP20 ou a rede ali da Eterno, né. Então, você fez isso, escolheu, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui uma rede BEP20. Você vai pegar o endereço, vai colar, vai mandar o USDT para cá. Depois que você fez isso, né, gente, você vai vir aqui, né, você vai clicar aqui, por exemplo, né, vai voltar aqui, na verdade, em à vista. Aí, você vai estar lá com a sua escrita, você vai ver igual que está aqui a minha. Aí, você depois fez isso, confirmou? Beleza. Então, vamos lá, gente, você vai vir aqui em comércio, vai clicar aqui em spot, né, depois que você clicou em spot, ele vai abrir a página ali de negociações para você. Ele vai vir já comprar Bitcoin e o USDT e aqui você vai poder, né, comprar ali o Bitcoin, né, da forma que você, digamos, ele escolheu, né, utilizando ali o USDT. Então, você clica aqui em comprar, né, você clicou ali, digamos ali, aí você tem a opção de ordem limite, ordem mercado e gatilhos. Então, beleza, estamos ali em ordem mercado, eu quero comprar ali todos esses 10 dólares ali, né, que eu tenho em USDT. Pronto, clica aqui em comprar e agora, né, ele vai fazer o pedido, né, e pronto, você vai ter ali a sua compra ali de Bitcoins. Então, não é difícil, gente, é fácil você negociar aí através da nossa querida BitMart, aproveitar aí, né, a, digamos ali, oportunidade que eles estão dando ali com, a nossa querida AppsGoBananas, né, participar ali das suas campanhas, participar das suas promoções, né, pegar ali, né, gente, essa importante campanha que você está tendo ali, né, em relação ali a mais criptos e menos taxas. E quem sabe, né, gente, comprar uma criptomoeda que possa valorizar bastante, ó, estava 45, agora já está 46. Coloca aí nos comentários o que você acha. Você acredita que com essa listagem importantíssima aí da nossa querida AppsGoBananas dentro da BitMart, ela pode valorizar mais? Eu quero saber qual a sua opinião. Coloca aí nos comentários se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Mas acessa aí o site da BitMart, na descrição desse vídeo tem um link e faça o seu cadastro para que você possa ganhar muitas criptomoedas. Até o próximo vídeo, galera!